Interrompemos a programação e voltamos ao vivo a Brasília, onde a presidenta Dilma Rousseff acaba de participar da abertura da 15ª marcha dos prefeitos. A repórter Carolina Monteiro tem mais informações. Adriana, nós continuamos aqui com o ministro da cidade, Agnaldo Ribeiro. Ministro, eu queria que você me falasse um pouquinho mais sobre a questão da pavimentação, que a própria presidenta colocou no discurso, que nunca foi um volume tão grande de recursos aportados para esse fim. É verdade, nós temos um programa com recursos da ordem de 5 bilhões de reais destinados à pavimentação, pequenas obras também de drenagem, de intervenções vinculadas a essa pavimentação, integrada ao sistema de coleta de esgoto. Essa é a ideia do programa. E nós esperamos ter aí uma seleção já anunciada até julho, com a participação de diversos municípios que, por vezes, não tiveram a oportunidade de ter acesso a programas como esse. Então, nós julgamos um programa extremamente importante, é um programa que tem um efeito direto na geração de renda, além da própria obra, porque vai contratar muitas vezes no município, diretamente no município, e são recursos que são transferidos, são obras importantes. Por isso, nós estamos já, toda a equipe do Ministério está imbuída de preparar, da forma mais célere possível, as providências para que essa seleção seja concluída o mais rápido possível. Para ficar claro, então, o município que tem que apresentar um projeto para que ele possa receber esse recurso e executar a obra na sua cidade, é isso? Inicialmente, o município vai manifestar o interesse de participar da seleção, porque nós estamos tratando de recursos financiados, esse recurso, esse montante trata-se de financiamento. Então, são aqueles municípios que têm capacidade de endividamento para que possam ter acesso a esse programa, como outros programas que já tivemos, tivemos no próprio Ministério. O próprio Pro Transporte foi um programa não aberto dessa forma a todos os municípios. Os programas anteriores foram programas que atenderam municípios com mais de 50 mil habitantes, outros dirigidos para mais de 100 mil habitantes. E, desta vez, nós estamos tendo um programa que não tem limitação de população, ou seja, qualquer cidade brasileira poderá pleitear os recursos dentro das características e dos critérios do programa. Mas, para ser executado, ele depende do comprometimento do município, do gestor municipal? Sem dúvida nenhuma. E depende também da qualidade do projeto. Isso é fundamental em qualquer programa. Mas, especificamente nesse, nós vamos ver a questão da integração do projeto, já com a rede coletora existente, de esgoto. Vamos ver também o impacto dessa obra, já na estrutura e na infraestrutura da cidade. Ou seja, serão temas que serão abordados e analisados dentro da seleção. E, uma vez selecionado, o governo acompanha toda a execução da obra? Ou seja, existe uma fiscalização? Existe. Nós estaremos, assim como nas demais obras, estaremos de forma permanente acompanhando a execução dos recursos, a execução do projeto, para que nós tenhamos obra de qualidade, numa cronologia, ou seja, num calendário também curto, ou seja, atendido àquilo que está preconizado no próprio projeto. Muito obrigada por sua participação na NBR. É com você, Adriana. Obrigada, Carolina. E nós voltamos a qualquer momento com mais informações. Continue acompanhando a nossa programação. NBR, a TV do Governo Federal.